Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Olha só, como é que vocês estão? A prof tá feliz em estar aqui de novo com vocês. Porém, a prof tá triste, porque a gente não tá conseguindo se ver. Mas logo, logo, tudo isso vai passar e a gente vai se encontrar de novo. Combinado? E vocês aí na sua casa, como é que vocês estão? Hum, como é que o papai e a mamãe estão? Você já perguntou pra ele? Será que eles estão tristes? Será que você também tá triste? Ou será que você está feliz? Será que a mamãe e o papai também estão felizes? Ou será que você tá brabo? Será que você e o papai e a mamãe estão brabos? Mas por quê? Não precisa ficar assim não, tá bom? Hoje, na nossa aula, a gente vai aprender uma musiquinha nova sobre as formas geométricas. Vamos lá cantar com a prof? Olha só! Eu sou o quadrado, bonito demais Tenho quatro lados, todos são iguais Eu sou o retângulo, cresci mais de um lado Pra fazer inveja pro senhor quadrado Eu sou o triângulo, tenho três biquinhos Pra fazer chapéu para os palhacinhos Eu sou o círculo, sou igual a lua Sou o mais bonito lá da minha rua Muito bem! Vocês gostaram dessa musiquinha? Legal, né? E hoje a nossa atividade A gente vai precisar de várias formas geométricas Olha só! Aqui a prof tem um monte de círculo Muito bem! Aqui a prof tem um monte de triângulo Olha só! Aqui a prof tem um monte de quadrado Aqui a prof tem uns papéis coloridos Mas aí na sua casa Você pode cortar uma folha branca normal E você mesmo pode pintar com lápis de cor ou giz de cera Vai ficar muito bonito também E aqui a prof tem uns retângulos Olha só! Como é que vai ser a nossa atividade de hoje? A gente vai formar desenhos com as formas geométricas Isso mesmo! Mas como que a gente vai formar os desenhos? Olha só! Primeiro a gente vai formar uma casa Como é que a gente vai fazer uma casa? A gente vai pegar... Olha só uma casa! Ah! Que legal! Ou você pode fazer somente a lua Olha só! Ou um sol também Você pode fazer uma casa E uma lua A gente vai precisar de uma folha branca Ó! E daí você vai colocar aqui, ó Deixa a prof abaixar um pouco Vai colar Ó! A proficulou a casa A proficulou a casa E a lua Ou o sol Se for o sol Você pode pegar uma caneta Uma caneta ou um lápis E fazer o contorno do sol A casa em um sol A casa em um sol Vamos fazer mais? Já fez os desenhos Olha só os desenhos que a profe fez Um microfone Um microfone Um sorvete Hum! Que delícia! Um sorvete Olha aqui a profe fez um gato também E aqui a profe fez uma pipa Tudo com formas geométricas Que forma geométrica é isso aqui da pipa? São dois triângulos São dois triângulos Muito bem! E aqui no gato? Tem um círculo E um triângulo E aqui no microfone, olha só Tem um retângulo Ó! Pode ver que é um retângulo Ele cresceu mais dos lados Olha aqui E um círculo E um círculo E no sorvete São dois círculos Porque o sorvete tem duas bolas de sorvete Hum! Que delícia! E um triângulo Espero que vocês façam aí na sua casa Combinado? E um círculo Que delícia! Último! Tietil Tietil E ter Tietil